Olá pessoal, hoje aqui, café com capitão especial, vendo aqui a notícia aqui ó, café com capitão na hora do lanche Lula vai sair daqui a pouco ali da, do seu cárcere, conforme está aqui, capa do globo e o título do café com capitão é Lula livre, merecida, agora tem que voltar para ser julgado de novo né mas o processo todo fraudulento, crimes processuais foram cometidos, não pode se prender as pessoas sem prova é uma esculhambação total, e o Supremo Tribunal Federal discutindo, ainda teve cinco ministros que votaram para mudar a Constituição sem poder a questão é clara, você, nós temos o direito de só sermos presos depois de transitar o julgado a gente não pode abrir mão do nosso direito, é coisa eliminada, estão tirando o direito de todo mundo porque a elite se protege né, mas o povo, então parabéns, parabéns Lula livre, tá certo? sai, volta para ser julgado, né, volta para ser julgado, porque você botou lá o meu companheiro Lula que eu encontrei com o senhor lá na, botou o Palocci lá, botou um monte de, o Michel Temer esse cara do Supremo aí, tudo só que botou, mas valeu, vamos lá, separa uma pingazinha que mais tarde eu vou também tomar um, uma cachaça pra comemorar Lula livre forte abraço a todo mundo, esse é o café com capitão em bom, vamos lá, 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 vamos lá